Você sabia? Na Revolução de 1930, com as consequências da crise social e política dos anos 20, além das revoltas militares, tenentismo, coluna prestes, os sindicatos e suas greves, somando as críticas ao regime então vigente, o poder legislativo em todo país foi colocado em recesso, mas em fevereiro de 1932 é lançado o Código Eleitoral, que traz profundas modificações na justiça eleitoral, entre eles o direito ao voto feminino e a introdução da representação proporcional.